Uma da tarde, dois minutos. Hora certa em nome de Teresina Hall, que apresenta no dia 11 de maio o show de Legião Urbana aqui em Teresina. Os ingressos estão à venda. Maiores informações pelo telefone 32 32 6600. Lembrando que a virada de lote vai acontecer amanhã. Um veículo de entregas dos Correios foi levado em assalto na manhã desta quinta-feira na Avenida Homero Castelo Branco. Um furgão foi encontrado na zona norte de Teresina e a polícia investiga se drogas estariam sendo distribuídas utilizando a estrutura da estatal. Populares denunciaram à polícia que o veículo foi abandonado na rua José Amável, bairro Cabral, zona norte de Teresina. O assalto se deu na manhã desta quinta-feira. Por volta de nove da manhã, a viatura da Ronde estava em patrulhamento aqui na região da zona norte. E aí foi informado via central da polícia militar que um avan dos Correios havia sido tomada de assalto na zona leste. Ali, mais precisamente, na Avenida Homero Castelo Branco. A viatura da Ronde passou a fazer o patrulhamento e foi informado que essa viatura vinha se deslocando em direção à zona norte pela Avenida Alameda Parnaíba, Ponte Estalhada. E aí, por volta de 20 minutos após esse acionamento, um popular aqui da região do Cabral ligou para a central da polícia militar e informou que esse veículo tinha sido abandonado aqui. Os policiais também acionaram o canil da Ronde porque se investiga uma suspeita de que os Correios estariam sendo utilizados para a entrega de drogas no município de Teresina. Fizemos o isolamento do local, acionamos a perícia da Polícia Federal, a Polícia Federal chegou até o local, fez a perícia e acionamos também o canil da Ronde. O canil da Ronde agora se encontra fazendo aqui uma varredura com os cães para saber se não tem nem algum tipo de droga, alguma situação nesse sentido. Segundo os funcionários dos Correios que estavam no veículo, eles informaram que eles levaram vários pacotes. E podemos ver aqui nas câmeras de vigilância aqui da vizinhança, que o veículo que estava dando apoio era um gol preto e que esse veículo, através das imagens, dava para ver vários pacotes no banco de trás do veículo. Na ação não se registrou feridos, ainda não se sabe avaliar os prejuízos, nem o que foi levado pelo grupo durante o assalto. Em ação conjunta entre as Polícias Federal e Militar, os três suspeitos de praticar o assalto foram localizados e presos no Parque Piauí, Zona Sul de Teresina, por volta de 11 horas e 40 minutos da manhã de hoje. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra a maternidade Dona Evangelina Rosa, apontando o risco de incêndios na unidade de saúde. A partir de vistorias realizadas na maternidade Dona Evangelina Rosa pelo Corpo de Bombeiros em dezembro, a maternidade foi notificada para sanar irregularidades sobre o risco de incêndio. Dois meses depois da primeira fiscalização, os perigos permaneciam. Por causa disso, o Ministério Público fez uma ação civil pública para que as irregularidades atestadas pelos bombeiros sejam sanadas. De acordo com a direção da maternidade, o Instituto de Perinatologia, que tem os atendimentos ambulatoriais, não estava incluso no plano de incêndio. Foi detectado que o Instituto de Perinatologia Social, que é anexo à maternidade, ele não estava dentro desse plano. E foi referendado pelo Corpo de Bombeiros que deveríamos incluí-lo. Então, nós incluímos, foi feito o projeto, o projeto está em fase de licitação para que a gente possa executar. Então, nessa execução, irá contemplar tanto o prédio da maternidade, quanto o Instituto de Perinatologia Social, que é anexo à maternidade. O promotor Ine Marcos, que deu entrada na ação no Ministério Público, pediu correções de instalação de proteção contra fogo para todo o sistema elétrico, atualização do plano contra incêndio e da licença do prédio, nova forma de armazenamento de produtos perigosos, criação para um acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros, alarmes e diversas outras medidas. Em caso de descumprimento a essas medidas contra incêndios, aqui na maternidade Dona Evangelina Rosa, uma multa pode ser aplicada ao Fundo Estadual de Saúde para a melhoria dos serviços. Estamos esperando que, no mínimo espaço de tempo, a gente possa fazer isso. Embora essa estrutura, desde o seu nascedor, ela tenha as suas proteções. Entre as paredes existe uma proteção de fibra de vidro, mas, pela longevidade, e há a necessidade, premente, da gente sempre estar atualizando o plano contra danos e contra incêndio. Cadeirantes de Teresina protestaram em frente à Câmara Municipal de Vereadores contra o transporte eficiente, serviço promovido pela Prefeitura. Moradora da Vila Bandeirantes, Zona Leste de Teresina, esta mãe reclama que a parceria com o transporte eficiente não tenha ajudado na rotina do tratamento da filha. Quando chove é horrível porque o transporte, normalmente, não tem força para subir a ladeira da minha casa. Então, o motorista tem que parar e ir lá em cima, na esquina, dois quarteirão, desce até a minha casa para poder pegar a cadeira dela. Muito difícil. A ladeira fica escorregadinha, porque a ladeira é muito alta. Quando a gente sai, que o transporte quebra no meio da rua, já aconteceu comigo, de quebrar duas ruas antes, de chegar atrasada em consulta, da rampa travar no meio e a gente não conseguir entrar, o transporte está realmente horrível, não presta para nós andar, não. As principais queixas ainda são contra os veículos insuficientes em quantidade e sucateamento. O presidente da Ascante, a Associação de Cadeirantes de Teresina, até questiona uma licitação anunciada pela prefeitura, com o intuito de melhorar o sistema. No ano passado, o prefeito nos prometeu cinco novos carros. Esses carros ainda não saíram. Nós estivemos na Secretaria Municipal de Administração, onde comprovamos que a licitação ainda não se encontra lá. Esse processo ainda se encontra na S-Trans. Então, a gente veio cobrar, porque nós não aguentamos mais. Hoje, atualmente, temos 14 veículos adaptados, sendo que desses 14, apenas 12 funcionam. E desses 12, nós já temos a informação que três, a partir de dezembro, vão parar de funcionar. A expectativa da Ascante, a Associação de Cadeirantes de Teresina, era de reunir neste manifesto 100 cadeirantes. Mas eles não conseguiram alcançar este número, porque justamente a população é dependente do transporte eficiente, que não teve condições de prestar o serviço. O assunto foi debatido no plenário, mas a líder do prefeito na Câmara afirma que o Palácio da Cidade tem atuado para melhorar o transporte eficiente. A prefeitura de Teresina tem essa política do transporte eficiente. Contudo, já de uns três anos para cá, também os ônibus já são adaptados exatamente para aumentar a frota, para que as pessoas com deficiência possam também andar no transporte coletivo de massa. E a prefeitura está fazendo a licitação para renovar a frota e aumentar em algumas, obviamente. Mas a gente sabe que todas as estações, existe todo um procedimento, todo um processo, a fase de recurso, a gente reconhece que é um direito que a gente tem que melhorar. E é isso que a prefeitura tem buscado, cada vez mais, melhorar o transporte eficiente na cidade. No próximo bloco, vamos falar novamente sobre as condições climáticas aqui no estado do Piauí, porque agora a atenção é voltada para a elevação do nível do rio Parnaíba. E eu lembro que você pode participar do Dia News, primeira edição, através do nosso WhatsApp. Além de sugestões, você pode, inclusive, relatar algum problema que esteja acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Faça um vídeo, envie para nós, a gente vai mostrar aqui, vamos também em busca de resposta. Se você ainda não tem o nosso WhatsApp, anote o DDD é 86 e o número é 999112111.